A escola é uma escola tipologicamente avançada, uma escola do nosso tempo, daquilo começada, portanto com oito salas de aula para a educação para o primeiro ciclo, duas salas de aula para a educação pré-escolar e os refeitórios e os polivalentes e as salas de pessoal e as salas de pessoal docente e os gabinetes médicos e terapia, portanto espaços envolventes lindos. É uma escola avançada, um emblema, um pin da escola moderna que queremos e estamos a construir no Conselho de Almada e neste caso na cidade da Costa de Caparica. A empresa Lula é uma grande empresa que vai ser uma qualificação da grande obra, mas, Sr. Engenheiro Marcos, barulha, veja como é que se trabalha. Aqui tem a Tito Eduardo Martins, eles estão a levantar a aula de acordo com a ideia que teve. Palula! Palula, 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 palula! Aplausos 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 Enquanto poeta, ficou-se célebre por uma música cantada por José Freire, que era a pedra filosofal. E, de facto, num dos trechos desse poema, diz-se que o mundo pula e avança como uma bola cobrida de uma mão de uma criança. Nós, os caparicanos que amamos a pasta da caparica, estamos todos crianças, crianças grandes, com uma bola cobrida, a ver com a nossa terra de crescer. Portanto, Sr. Presidente, a freguesia está de parabéns, estão de parabéns as famílias, os nossos professores, os nossos educadores. Nós, neste mandato à população do dia, vamos chegar ao fim com novas escolas do primeiro ciclo. Mas todas as escolas novas têm o pré-escolar como parte integrante da escola, como as áreas das atividades de atendimento curricular, que, do meu ponto de vista, devem ser integradas no currículo do ensino obrigatório. Deve ser universal. E, portanto, enquanto nós não conseguimos isso, ainda não ganhamos uma verdadeira política de integração e apoio às famílias e de desenvolvimento do ensino público ao nível do básico.